É o treinador do Benfica que vai para o Sporting, porque se o treinador do Benfica vai para o Catar, estava tudo em paz, não havia problema absolutamente nenhum. Portanto, o problema disto tudo foi a decisão do Jorge Jesus. Sentido que o Benfica, na verdade, não o queria, apesar de lhe ter apresentado uma proposta, nesse momento o Jorge Jesus tomou aquela decisão de ficar em Lisboa, de ir para o Sporting, a questão financeira foi uma questão resolvida, segundo sei, muito rapidamente, sem nenhum problema. E, portanto, o que se passa depois, e repara, o Sporting depois ganha a supertaça. O Sporting ganha a supertaça. Instala-se a questão dos SMS. Tem muito a ver com, a certa altura, uma guerra que se instala entre o Benfica e o Jorge Jesus, exatamente porque o Benfica não quer, quer dizer, com uma pré-época difícil, com uma derrota na supertaça, o Benfica não quer que se instale a ideia junto dos seus sócios, que a direção do Benfica, o seu presidente e a sua administração, e toda a sua entourage, a sua estrutura, tinham cometido um erro, tinham cometido um deslize. E se o Sporting começa a ganhar e o Benfica não, obviamente que o ônus dessa situação se iria a bater sobre o presidente, sobre a direção, sobre a estrutura, sobre a entourage. E essa é que é a grande questão. Porque, no meio disto tudo, desviou-se um bocado a atenção daquilo que aconteceu, quer na pré-época, quer a derrota do Benfica na supertaça. E esse foi o objetivo. E, evidentemente, porquê é que houve aqui um período de um lapso de tempo? Por essa ordem de ideias, vão surgir novas informações em breve. Ah, vão, vão. Porquê é que há um lapso de tempo aqui, porque já havia a convicção de que o Benfica não ia pagar o ordenado? Provavelmente houve aqui um lapso de tempo para perceber como é que o Jorge Jesus ia reagir perante isto. que era para, nesse caso concreto, os adeptos do Benfica ainda ficarem mais contra o Jorge Jesus e, nesse sentido, o Benfica poder capitalizar alguma coisa em termos de imagem e colocando não apenas os adeptos do Benfica contra o Jorge Jesus, mas também instalando, claramente, alguma instabilidade num rival que é um adversário direto em termos das contas do título. Rui, vamos, rapidamente, a algumas questões de telespectadores. A primeira é a seguinte, o que lhe parece o pedido de imunização do Benfica Jorge Jesus, que estão colocada por Armando Costa de Fafo. Rui, rapidamente. Parece-me, claramente, aquilo que eu disse. Quer dizer, o pedido de imunização é, claramente, uma tentativa de não apenas, digamos, isolar Jorge Jesus do Benfica, no sentido de colocar o Jorge Jesus nos antípodas dos interesses do Benfica, colocar-lhe problemas em termos de imagem, porque a pior coisa que podia acontecer eram os adeptos do Benfica. Não havendo resultados do próprio Benfica, com uma solução que foi achada, como se sabe, também há muito tempo, com a escolha de Rui Vitória, a pior coisa que podia acontecer era o Benfica não ter resultados e o suporte tem que ter, com o Jorge Jesus, o ex-treinador do Benfica. Obviamente que os adeptos do Benfica nunca iam aceitar isso. E nós estamos perto das eleições, nós estamos muito longe das eleições do Benfica. Rui, mais uma questão. O Benfica faz bem processar Jorge Jesus, questão colocada por Manuel Borges Teixeira de Lamego? O Benfica terá os seus argumentos jurídicos, como eu disse, eu não vou falar do ponto de vista jurídico, não tenho essa habilitação direta, mas sei, obviamente, que, como é público e notório, que há duas teses antagónicas. Uma que sustenta a posição do Sporting e outra que sustenta a posição do Benfica. Os tribunais decidirão se é que isto vai chegar a tribunal. Mas tudo isto, repito, é uma consequência de uma questão política, não é uma questão jurídica em si. É uma questão da forma como todo este processo decorreu, tem a ver com a forma como o Jorge Jesus saiu do Benfica, porque o Benfica podia ter, num determinado momento, convencido Jorge Jesus a ficar no clube. O problema é que isso não aconteceu. E, como tu sabes, estas declarações mais acesas de João Gabriel em relação a Jorge Jesus também têm uma explicação, que eu apurei. É que o João Gabriel, a certa altura, foi afastado, digamos, da proximidade, em termos de convívio, com a equipa técnica. E porquê? Porque, a determinada altura, a segunda por aí, e julgo que esta informação é fidedigna, após o jogo do Benfica-Storilo, em 2013, no dia 6 de maio, o Benfica, como sabes, empatou com o Storilo, naquela época em que o Benfica, depois, e o Jorge Jesus foi lá ajoelhar. O Jorge Jesus descobriu que houve um encontro, a seguir a esse jogo do Benfica-Storilo, em que o Jorge Jesus era o donador do Benfica, e o Marco Silva era o donador do Storilo, que houve um encontro em que esteve presente o João Gabriel e o Paulo Gonçalves, com o Marco Silva num escritório. E, a partir desse momento, o Jorge Jesus sentiu-se traído e afastou João Gabriel da proximidade, da sua proximidade, e é aí que emerge Ricardo Lemos como a pessoa que faz a ponte das coisas da comunicação com o Jorge Jesus. E, portanto, o Jorge Jesus, nesse momento, terá achado que já lhe estavam a fazer a cama nessa altura. E, portanto, o Jorge Jesus,